O cara quer que eu assuma que eu roubei uma carga que não fui eu. Mas aí tá meio complicado, né, cara? Aham. Cara, com certeza alguém da grota meteu o louco. O que você tá comendo? Eu? Chicrete. Chicrete? Aham. Tem nada... Não, tá barulho de prato aí. Prato, mano. Deixa, cara. Bebeu o suco aqui, faz a boa. Cara, você sai... Tira, tira, mas sim. Fica agoniado, mano. Sai do quê? Do Hollyplay? Aí, não, viajou. Eu acho que eu tô sem arma aqui, mano. Tá chupando o balde. Mas o que o rédio tá sem, pessoal? Tá louco? Não, cara, calma. Você só vai prolongar o problema, mas... Eu vou matar ele. Eu vou matar ele. Não, faz isso, cara. Pula e me agarra. Cara... Eu vou matar ele.